Música Vamos voltar a falar do acidente nessa madrugada com o ônibus com a torcida do Corinthians. Esse acidente aconteceu um pouco depois da derrota para o Bahia ontem, né? Esses torcedores que vieram acompanhar a partida, quando pegaram a estrada de volta, ali na altura do quilômetro 805, BR-116, já perto de Vitória da Conquista, se acidentaram. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção e esse veículo, olha, foi direto nessa ribanceira. 45 torcedores estavam nesse ônibus. A Polícia Rodoviária Federal disse que tinha muita neblina nesse horário, isso era por volta de 4 horas da manhã. Isso pode ter contribuído para o acidente. Pelo menos 14 torcedores ficaram feridos. Eles foram levados para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. E é para lá que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o Luan Ferreira, trazendo detalhes aí sobre o estado de saúde. Eu quero saber, Luan, boa tarde para você, se algum torcedor já recebeu alta. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde para todo mundo acompanhando o Bahia Meio Dia. A gente está aqui em frente ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Alguns torcedores já receberam alta. Aqui para o Hospital Geral de Vitória da Conquista, seis foram trazidos. A gente soube aqui que eles ainda estão em observação, mas não correm perigo. A gente encontrou outros torcedores aqui do lado de fora do hospital, torcedores que estavam na UPA, Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas, que já foram liberados. Eles não quiseram gravar a entrevista com a gente, mas disseram que estavam bem. Eu vi que alguns estavam com alguns machucados na mão, na cabeça, mas disseram que estava tudo legal. Já estava planejando a volta para São Paulo pela rodoviária. e iam comprar uma passagem de ônibus. Iam só esperar os outros colegas que ainda estão em observação. Eles saíram de Salvador, Jéssica, por volta das nove horas da noite. E eu conversei com um dos motoristas, eram dois motoristas nesse ônibus, o que estava descansando. Ele disse que o pessoal saiu por volta de nove horas da noite, era uma viagem tranquila. Seriam quatro ônibus que estavam num comboio, que vieram de São Paulo para cá. O restante dos torcedores já foram para São Paulo, Jéssica. Obrigada, Luan, pelas informações. Agora... TV Gripe Una TV Gripe Una Tchau, 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 tchau